Ah, que isso, o cara é mó legalzinho, ó. É, ele dá um pau na questão de diversão, com certeza. Ah, mudou a fotinha, né? Tá, isso é bom. Ah, isso aqui é fácil de achar, é a arena, porra. Na frente da arena, alguma jaula que tá por ali. Tá, vamos ver aqui no mapa onde fica a arena. Aqui. Easy peasy, já vou levar tudo pra ele, toma aí, aplau. Faz tudo aí de uma vez só. Voei, foda-se. É, uma jaula em algum lugar por aqui. Cala a boca, porra. Aproveitar que tô aqui, né? O inútil. Muito bom. Ah, ali, achei. Não, não tem ninguém espreitando, amigo. Tô com medo de cair em queda livre, velho. O que que é isso? Se você estiver invisível, não há defesa. Se você estiver em silêncio, não há chamado de ajuda. Ninguém dominou essa arte melhor do que os Númenorianos. Faz décadas que ninguém os vê ou ouve. Eles morreram, porra. Não porque eles eram furtivos. Tem uma coisa que não são reconhecidas por furtividade, velho. É, enfim, né, velho. Tá, esse que eu já peguei. Esse aqui também tá fácil, clone. É na frente do negócio ali, que fica aqui pra baixo. Esse daqui. Tem muita cara disso aqui. Só não especifica muito bem aonde, mas... Vamos dar um Shazam carai aqui. Shazam carai! Tá, agora em qual parte daqui, velho? Porque não especifica aonde. Ah, não especifica assim. Na torre da... Esquerda? É, na torre da esquerda, a porta... Na parte de cima. Aliás, ainda melhor do que a penúltima. Já se perguntou onde consegue as uvas pra isso. Por que você não aproveita a coisa como elas não, hein? É um polvinho. Tem mais esse daqui. Você não tem que ser um polvinho de idade? Seria mais um polvinho de idade? É um polvinho, não sei por que eles não sejam uma polvinho de bateria. Ah, não sei por que eles não sejam uma polvinha de laberda. Os rooks dançam? Então, é aqui Ótimo, ótimo! Eu ficaria feliz de lutar com vocês ao meu lado Mas para baixo, será? Ah, ali Pô, parece que ele estava lá fora Manuseie esse dispositivo com cuidado Os inimigos que enfrentaram as armas numenorianas não duraram por muito tempo E os que sobreviveram ao primeiro ataque logo desejaram estar mortos O veneno causa isso nas pessoas Além de fazê-las vomitar as tripas até morrer Tá Próximo Daqui falta um só, né? Pô, eu peguei esse daqui, pô, do ciclone Puxar com o gancho Algum lugar que tem uma plataforma de madeira com três bandeirinhas Aparentemente um pouco perto da fortaleza Do lado esquerdo dela Vamos ver Melhor devolver algo Melhor devolver algo A fortaleza está aqui O lado esquerdo dela seria para cá Ahn... não parece ser aqui porque aqui parece que é pedra É que parece que é bem longe o negócio Xambulance A copa nem começou A galera está morrendo já É, eu vou dar uma olhada aqui, porque parece que é aqui Pessoal Pessoal, mas eu só sei que eu vou dar bastante risada esse Brasil perdendo o primeiro grupo Primeiro grupo que ele vai enfrentar Meu amigo, só tem time bom, hein? Ahn... não é que era aqui mesmo? Ao menos parece, né? Era duas torres Deixa eu olhar a foto de novo Duas torres e três bandeiras embaixo Ahn... não tem essa bandeira embaixo Não tem essa bandeira embaixo Não tem uma bandeira embaixo, não três Talvez seja do outro lado Talvez seja do outro lado É, não era bem... Ahn... Ahn... não sei qual que é esse aqui, mas eu achei um Não sei se era esse Quando os Númenorianos encontraram o seu fim, as suas chamas também foram rapidamente apagadas Por causa de uma enchente, acredito eu Bem, não vejo nenhuma água Então vamos ver o quão quente podemos deixar esta coisa Ele pode incinerar os seus inimigos ao mesmo tempo em que os derruba para trás Eu gosto da ideia Eu deveria levar isto para o cloro Tenho fé que ele fará algo útil Afinal, ele permite que... Eu acho que eu fui enganado, velho Ahn... Agora que penso nisso Eu não sei qual que eu peri, velho De verdade Deixa eu ver Agora eu não sei se foi esse daqui que eu peguei É, aparentemente não, porque ele está marcando aqui em todos que eu pego e aparece que eu tenho que ir lá falar com ele, né? Ahn... então onde que é esse aqui, velho? Parece muito que é aqui, velho Tem bastante estrutura de madeira aqui, mas não do jeito que está desenhado aqui Será que é... não, ele não é torre de madeira Será que é... não, ele não é torre de madeira Aqui tem bastante torre também, velho Vou dar uma olhada aqui É que parece que está um pouco mais próximo da fortaleza aqui Não parece que está tão longe assim, velho Para estar aqui para baixo Um momento Veio O que é isso? O cadáver levemente jogado aqui Chapa reforçada Deixa o cara velho, nunca jogou just calls velho, just calls e terra médica Não é aqui também porque as torres estão mais próximas no desenho Caralho que dificil achar esse na moral O que é que as pessoas colocam um X no mapa? Vai ali Tá, não é aqui também Talvez seja aqui, aqui é um lugar que eu não fui ainda Tem estruturas ali E pode ser que seja ali Vamos lá, vamos dar uma olhada ali Aproveita que eu já faço acampamento Só piratas colocam um X? Não, é verdade Até coloca uma bolinha Ou escreve, vai ali Caralho Tem nada a ver com isso daí Adeus Esse B.O. não é meu Esse B.O. não é meu Você tá com inveja no meu paraquedas instantâneas, galera Tô sentindo sua inveja Queria passar em cima de um buraco desse e fazer isso aqui também Tá ligado velho Achei um lugar que tem uma bandeira Não só as três que eu preciso, mas já é um começo Ali, 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 ali Três bandeiras ali, ali na frente Achei, 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 achei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sabia que você tava aqui, ó Você não viu nada Não importa o que eu achar Vai terminar fatiado Ninguém viu nada Saiu daqui Vocês não viram nada Olha o foco, eles viram O Tark Pra lá Tá em cima Me ajudem a achar o Tark Ai ai ai, eu mati você primeiro Traz reforços logo E ai 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 Pera ai, desenho Me mostre a visão linda alcance Qual parte dessa plataforma você tá? Qual parte dessa plataforma você tá? Eu acho Achei Surprime, motherfucker Um velho dilema de batalha Como se aproximar do inimigo Como esperados, Numenorianos resolveram esse problema com uma abordagem original Ao invés de ir até o inimigo Traga-os até você E depois, acabe com eles Não preciso nem dizer nada Cara, eu realmente acho incrível que esses Numenorianos eu não conheço Esses Numenorianos furtivos Que joga gancho do Scorpion pra puxar o cara Esses realmente eu não sei nada sobre eles Que coisa Incrível Tá, falta um só Que é o escudo poderoso O escudo poderoso está em Uma torre que parece ser de pedra Perto De alguma base de pedra Tá encostado na montanha E ele tá perto da mesinha do lado dessa torre Ah, tá Vamos ver aqui As outras estruturas que eu sei que existem são essas daqui Que não tem uma torre perto Aparentemente E... Acho que é essa daqui Que tem uma torre perto Aqui, exatamente aqui, certeza Aposto dezinho aqui ó Na mesa Que é ali Caralho, é Batman, não é Homem-Aranha, velho Não jogou o Arkham City, porra Não jogou o Arkham City, porra Não jogou o Arkham City, porra Caralho, é Batman, não é Homem-Aranha, velho Mas ele não precisa disso não, velho Caralho Como é que eu fiz isso, velho? Tá, não é Homem-Aranha, não é o Batman É a Alice negra dos X-Men Acabei de descobrir qual que é agora Porque ele atravessou a parede, velho Meu amigo Esse cara é bom, velho Tá ali embaixo, velho Noturno Teleporta Ali em Sinegra tem que ter que ver essa parede Os Númenorianos sabiam que a defesa é mais do que se proteger atrás de baluates Esses Númenorianos Se o inimigo tenta te cansar Você precisa acumular energia Não sei como isso funciona Tem algo a ver com armazenar e liberar energia Ou algo do tipo Só preste atenção pra não usar do lado errado Acho que eu mesmo poderia mexer nesta coisa Ah, eu também prefiro Homem-Aranha do que o Batman Eu sou muito fã do DC pra falar isso Então... Fala com propriedade Mas só porque o Homem-Aranha Como é mais jovem, né É mais fácil se identificar Passo pelos mesmos problemas que os jovens passam Fala aí, Tormen Tenho gostado de tudo de uma vez, velho Boa sorte aí, velho O que você tem pra mim? Muita coisa Bem... 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 Ué... Eu não peguei esse? Porra, eu já não tinha pegado? Fracassado Nossa, eu ganhei muita coisa agora, velho Eita porra, agora é o Superman, velho Caralho Na hora de aquela maioria do Arkham Knight Que ele pode... Jogar pra frente o gancho e planar depois É o que faz todo sentido Porque é essa empresa que fez o Arkham Knight, né, velho E o Arkham City também Então... Tá tudo dentro da galera, velho Óleo de larvas É, mas você não tá entendendo Isso aqui são os Númenorianos que fizeram, velho Os grandes Númenorianos Não deixe isso cair nas mãos erradas Lógico que não Agora precisa achar o lugar que eu não achei Faz sentido? Será que é nesse daqui então, velho? Mas não parece que tem entrada ali Ó o cara Exatamente, velho Totalmente loucura a parada Tá, agora eu sou tosse humano também Como exatamente funciona, não sei Colisão, foda-se Ahn... Não parece que é aqui, velho Aqui tá marcando bandeira lá, velho Aqui não tem nenhuma bandeira Ó, então olha pra outra estrutura que pode ser Aqui não tem nada Só pode ser essa daqui, velho Não tem um ponto de teleporte aqui Saudades de poder montar num cara agora e ficar rapidinho O acampamento é esse daqui, velho Mas não tem ponto de teleporte aqui Quanto tempo a gente tem que esperar para uma luta de verdade? O que faz uma luta ser de verdade? Eu sangro um pouco, eles sangram um monte Eu ganho dinheiro, quer vida melhor? É que eu peguei um lá dentro, né, velho? Não sei se já está dando ênfase na parte de cima Ou nessa daqui mesmo Tem três pilastras Aqui não tem pilastra nenhuma Se eu olhar daqui tem três pilastras? É, são essas três aqui de trás É que eu peguei um aqui dentro já Puxa, mas a foto está mostrando na esquerda e como é que na direita? Não consigo ver nada Repara que desbugou Puxa, não soltou O que você prefere enfrentar? Um verde gigante e uma luta É, eu olhei, velho Peraí Tá marcando Não, não sei É que parece que ao mesmo tempo ele dá ênfase na parte de cima e na de baixo Como é que eu não sabia onde está desse jeito? Na primeira parece que ele está dando ênfase Uma estátua que tem no meio ali em baixo Que está mais clarinha Aí daqui ela fica escura Só que ele dá zoom pra cima Em teoria que ele está mostrando Não, não é essa aqui Aonde a cerca fica? Por que você está analisando do lado deles? Que cerca? Cerca, velho Não é aqui não A bandeira está tudo aqui, o desenho Eu nem sei onde é o lugar original dele, velho Esse daqui, como é que não tem nada? Aqui ele não leva pra lugar nenhum Oxi, cheio de coisa aqui Então tá bom, no mapa não tinha nada Tá, então é aqui Aí Sobe aqui Aí Fechou Ah, esses Númenorianos Ah, esses Númenorianos É uma pena que, no final Isso não foi o suficiente para salvá-los Mas fico fascinado pelo dispositivo que ajudava na escalada E depois com a melhoria pra derrubar um monte de gente Se fosse eu, teria feito o contrário Esses Númenorianos e suas peripécias, né Esse cara é simplesmente Sim, você estava certo, Arthur Que isso, cara Tá feito Ciclone Meu Deus Quando a situação tiver cheia, pressione X e A Vai criar um arco poderoso com a corrente da manopla Ah, eu vou virar o Kratos agora, velho Jogando God of War Sem ter God of War Soltar a rapariga, Zeus Só fui falar pra soltar a rapariga que veio um follow aí, ó Jean Carlinho, obrigado pelo follow, seu bem-vindo Shazam! Rainbows are falling on the hill Próxima parada Posto avançado orc Desembarque pelo lado esquerdo do paraquedas Toma lá Eita a cama nessa hora Devagar Oh Beleza Tem como eu recrutar um orc lendário? É 6.000, né? É Eu poderia vender algum item pra comprar um desses Há Election Música O que eu já escalope? É Dcómo É, orc capitão aqui dos caras. Vamos ver se agora vai tá easy, né velho, com as melhorias. FUBAR? O cabelo. Que? Entendi nada. Caralho, todos os orcs estão aqui, velho. Meu amigo. É pior que até compensaria pegar um... Ah, eu vou custar esses dois que eu tenho mesmo, foda-se. Vamos dar aquela limpada de leve. Espera aí, eu tenho assassinato em série? Como que eu tenho assassinato em série se eu não teleporto? Calma aí, eu quero ver isso agora, velho. E eu não teleporto, eu não posso ter isso, velho. Vai jogar o que? A corrente, puxar o cara e matar? Vamos ver. Tá, ele deu um tiro no cara. Ok. Menos mal, achei que ele ia teleportar. É exatamente o que você não vê que pode te virar. Achamos o pessoal aí. É pra isso que você me paga. Entrou em mais uma furada? Sim, eu tô numa furada bem grande, amigos. A furada tem o nome de... Um incansável. MELHUNDO. Estar no mundo! Ai! Que aracaz amigo. Eu tô com... Ah, já peguei o dinheiro que eu precisava, boa. Agora a gente vem pra... Exército. Ahhhh, deixa eu contratar o cara velho, na moral E ai, quem ta jogando bobo em mim velho? Tá maluco? Eu não ligo porque matou ele, não é nem problema nenhum Quando eu for chefe, tudo vai ser diferente Espera, o que foi aquilo? Cadê meu bonde? Estou vendo o Tachimundo! Atrás dele! Prende a espada! Piu piu! Nossa, começou! Começou! Furioso está furioso Tá, isso aqui vai ser bonito, hein? Piu 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 Nossa! Essa tomada de câmera foi um oferecimento Michael Bay GENIUS Meu amigo, explodiu tudo Tá, peraí que eu vou começar o flash de fogo Meu Deus, o furioso está muito furioso, ele está indo louco assim Deus reticou Vainecklection Eita! Ele diz que ele diffuse Ah, pode correr ali Nãoualmente Não, não, não! Estou meio que o Tachimundo! Amor, peraí pessoal! NONE SHALL DEFINE ME! SOLTA RAPARIGA ZIL! Cadê minha corrente? Esse é o melhor ódio de Midland, sabia? Boa! BATO CARREIRO! BATO CARREIRO! BATO CARREIRO! BATO CARREIRO! BATO CARREIRO! BATO CARREIRO! SURPRESA! Achei que quase todos os gondorianos tinham morrido em Minas Ita Foi bom ser com aquele Mas não achei que eu ia ter que limpar a sujeira Ok Vigilante contra a atividade Que bom que eu nem estou tentando me esconder amigo Vapo Caralho 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 Esse cara está brutal aqui mano Caralho Queima pra mim? Sai para fora mesmo! sai fora mesmo! Cam budo! Cuidado! U pants O que é isso? Eu me assustei! Falta só o Comédia ali Tem cabeça leve Quero ver sangue! Peraí, peraí, peraí Não consigo ver nada Fiquem longe no fogo Pô, finalmente deixaram matar um velho Caramba! E aí Frit, boa noite Tá pegado Agora Quero contratar um mercenário lendário Ou com o patriota Eu já ia falar, se fosse o patriota tinha que ter uma camisa do Brasil aqui, né? Pra ficar temática, né? Torturado Azarado Cego Cego parece nome bom, olha Vamos ver o cego Ah, nós já tem o mestre de combate, velho Portador Entendente acho que também já tenho É, se fosse colher eu iria no cego, velho É, se fosse colher eu iria no cego, velho Curandeiro, peraí metade da vida eu recebi um comando de combate, viu? Primeiro de cara agora, sem inspiração É... O portador Implacável Pode ser esse cara aqui, vai Ah E aí me sobrou dois mil que eu posso, acho que pegar um... Padrãozão aqui só pra... Preencher o espaço lá do posto Esse que eu peguei agora vai ser meu guarda-costas Então você vem pra... cá Ué, eu peguei dois postos? Ahn... 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 Um furioso eu vou deixar comigo Esse eu quero que fique comigo também Ahn... Ahn... É... E complicou um pouquinho aqui, né? Me faltou... Dinheiros... Pra pegar mais um Tem que deixar esse cara aqui por enquanto Até conseguir substituir ele, porque por algum motivo não posso substituir Só pra não perder a parada, né? É, vai, tá bom Quero perder meu progresso Assim cerca vai começar a acreditar que podemos enfrentar Shinra Como desejar Belezinha Agora a gente vai fazer a missão da caravana que tava aqui embaixo Tem uma galera que possa neutralizar aqui ainda se quiser, né? Matar os chefes dele pra deixar fácil o ataque, mas por enquanto não vou fazer isso não Vamos ver as missões da historinha Rapidinho, deixa eu só responder um zap, zup, zup, zup Rapidinho, deixa eu só responder um zap, zup, zup Ok Ok Cerca quer se encontrar comigo Preciso descobrir o que ele quer A incursão, junte-se a cerca e seus mercenários atacam a caravana de orcas. Vamos lá. Grande cerca. Seja lá quem for e se cerca. Aparentemente meu irmão, que eu nunca vi na vida. Que pose, hein, amigo? Diga, irmão. O que você vê? Carros. Orcs. Vagões. Mais orcs. Sabe o que vejo? Vejo ouro, fortunas e perigo suficiente para que seja interessante. Seus olhos parecem melhores que os meus. Me parece também, mas quem se importa? Imagino que o ouro esteja nos vagões. Os vagões escoltados por guardas. O cara é um gênio, velho. Nenhum sobrevivente. O soberano não pode saber que fomos nós. Afinal, ele nos paga para proteger essas entregas. Você trabalha para os orcs. Olha, na minha profissão, não escolho de onde vem meu ouro. Além disso, se está pensando em tomar aquela fortaleza, vai precisar dos meus homens. E se precisa de homens, precisa de ouro. Me ajuda, irmão. Eu te dou um desconto de família. Que generoso. Para a família é mais caro, bô. Não tem desconto. Piquem de olho nos vermes. Eles são atraídos por Grog. Vermes gigantes. Os vermes gigantes são criaturas perigosas que vivem nos desertos de Livlade. Se alguém se aproximar de um dos seus montes, a areia irá começar a tremer. Dispare no monte para fazer com que o verme gigante devore a criatura mais próxima. Os vermes gigantes também atacam se Grog for derramar na areia. Para derramar Grog, ataca os bares com um X. O que é que é um monte de... Eu não sei onde que eu atiro para... Ativar os bichos. Ah, esse daqui? Você já morreu. Tchau, tchau. Esse ouro é de Minas Ítel. Peguei 5 moedas, foda-se. Ei, o log está de castigo aí, mano. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Dá para soltar ele igual eu soltava no outro? Não? Mais do mesmo. Eu peguei o ouro e o cara soltou. Tá certo. Quem arranhou minha espada? Eu vou precisar de mais um morro só para fazer o bônus. Mas acho que não vai ter pelo visto. Será que se eu matar um, o log conta? Tinha uns morrinhos de terra aí para frente, não tinha? Sumiu os morrinhos. Tá lá. Isso é tudo ouro de Gondor. E agora é ouro dos orientais. Vamos devolver esses vagões ao oásis. É hoje que eles nos pagam. Essas caravanas têm que parar. Você e os seus têm que limpar esse Grog antes que apareçam vermes. E não derramem mais. Senão quem vai vir é o estrondoso. O estrondoso? É exatamente disso que eu preciso. Hora de derramar um Grog. Derrame o barril de Grog. Esse foi. Deu dois contra o tiro eu vou dar velho. Poupei! Tei! Poupei! Caralho! Meu nome é Baranor. James Baranor. Sem querer eu fiz isso ai. Ai caralho! Vá de reto, satanás! Eu nem vi esse bicho aqui de sus da porra, mano. Não! Se eu atirar não derrama né? Só explode. Não! Tô gastando talento aqui. Não vi. Não vi. Não vi. Não vi. Eu não vi. É não vi. Não vi. Não vi. Acho que a gente tá tentando invocar o Cobrulho, pelo visto. O Cobrulho tá chegando, meu controle tá tremendo nem louco. Meu Deus, o Cobrulho tá vindo, gente. Socorro, Cobrulho! Tá vindo Cobrulho! Sai da área. Eu não quero sair da área. Ai, caralho, não! Nossa, é tanto assim da área que eu tenho que sair, velho? Meu amigo. Ah, porra! Esse é aquele que abriu o buraco do Hobbit, gente. O bicho tá loucão, mano. O que você fez? Cortei o suprimento. Também eram meus suprimentos! Preciso manter o fluxo de ouro! Está vendo aqueles homens lá? Não são soldados! A lealdade deles é comprada! E quando paro de receber, eu perco o controle sobre as armas deles! São orcs saqueadores. São orcs saqueadores. Se tomarmos sua fortaleza, você leva metade da fortuna e eu uso a outra para pagar você e seus homens por trabalhos futuros. Certo? Sabe, o ouro é uma coisa. Aquela fortaleza é outra. Espero que tenha um ótimo plano. Quando ele estiver cheio, pressione os dois botões LR para dar um comando para todos os aliados ao redor. Ele cura e enfurece os mercenários, além de refigurar instantaneamente suas habilidades de combate. Todos os guarda-costas serão chamados, mesmo se o tempo de recarga não tiver sido renunciado. O plano é atacar, velho. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está tendo. Antes de mais nada, deixa eu ver o que você pode colocar de ponta aqui, né? Até agora que liberou o comando, eu posso revigorar. Recupera totalmente a sua vida, tá? Recupera totalmente a sua resolução. E recupera as flechas de as. Ok. Hora de descobrir o que vamos enfrentar. Vamos enfrentar muitas coisas. De antemão, eu já posso te adiantar que a gente vai enfrentar uma coisa. Orcs. Tem que ser muito gênio para chegar nessa conclusão. Shadow of War 1? O que tem o Shadow of War 1? Não existe o Shadow of War 1, né? Esse aqui é o Shadow of War 1, na verdade. Tem o Shadow of Mordor, esse eu já zerei. Não, o elefante é coisa dos Haradrins. Esses aqui são os homens do leste. Os Haradrins é mais ou menos o sul, pelo que eu me lembre. Tá porra, velho. Ah, o cara quase me deu o Insta-Kill, velho. Caralho. Baranô e Serka sem filtro que é uma fortaleza de Shindran para revelar a sua hierarquia. É, o Shadow of Mordor veio primeiro. Se quer mesmo tomar esse forte e me dar o meu ouro, teremos que investigar que tipo de perigo nos aguarda. E temos que ser discretos. Eu não gostaria de arruinar a sua reputação entre os Orcs. Não seja atingido. É só se falar o que fazer. Sim, estamos mal de grávida. As coisas vão mudar. O ouro não tem jogo, é que só... Para não ser atingido, é só não deixar de pintarem. Ai, fica difícil. O que é o cara do level 10? Extremamente patético. Então, se o Mog está morto, o Gmub é o novo chefe. Qual seria o Arbarug? Como é que eu vou me lembrar disso? Costumou a fazer um Grog incrível. Até onde vocês batarem? Não precisa mais se preocupar. Tadinho, colocaram o cara só para morrer aqui. Level 10 ainda. Um barcozinho, bem discreto. O que diz com o Grog do Mog? Não lembro dele. Esse soberano escolheu bem os chefes. Ele se chama Takra, a aranha da areia. Ele incentiva a competição entre os soldados. É bem sangrento, mas pelo menos elimina os fracos. Essa ordem vem direto de Baratudo. Caramba, tem muito org na frente. Os vários vão ser importantes na próxima grande guerra. O Mog usava sangue no grota. E não era de rato. Nem de rato. Era sempre um homem. Não sei onde ele conseguia. Munda aquele nome de nós dois. Que papo do diabo. Isso queima. Tudo sob controle. Bem melhor agora. Como vocês trabalham com essas feras? Ah, não são muito diferentes dos mercenários. Eles gostam de beber, cantar e matar. Sua bunda foi dura, Jagai. Mas eu sobrevivi, não sobrevivi. E vivi o bastante pra te ver de novo. Melhor do que muitos. Ele tem um ponto. Opa, ele tá inspirado hoje. Disseram que levou todas as drogas restantes. Eu não faço. Onde eu estava? Mano, o cara... O meu irmão. Ele foi pelo portão da frente, velho. Ele foi pelo portão da frente e chamou a atenção do cara, velho. Isso que ele falou. Vamos ser discretos. Vamos ser discretos. Vou te contar, velho. Como você sobreviveu aos homens orientais? Deixando Jagai morrer e virando o Serka. Jagai era fraco, covarde e fácil de matar. Cerca não é. Protejando forte para o Senhor do Escuro. Eu identifico espiões ao mesmo tempo que me sentrando ele. Perdeu! Quanto mais eu bebo, mais esperto eu fico. E quanto mais esperto eu fico. O mestre da inscrição. Antes que eu fique sem ouro. Os mercenários só são leais quanto forem pagos. Eles vão ser pagos. Não se preocupe. O mestre da inscrição. O mestre da inscrição. Querendo me tirar do que eu construí. O mestre da inscrição. O mestre da inscrição. O mestre da inscrição. Não comigo no comando. O mestre da inscrição. Então, saqueadores não tem muito mistério. São orques incríveis com roupas de ouro. Eles são lutadores. Quais a ver com os outros? Está faltando um lugar. Para de subir na mesa, amigo. Estamos quase acabando. Nós não vamos sair de mãos, Abanão. A gente vai ser emboscado. Fica vendo. O mestre da inscrição. Depois passa o resto de semana contando esportes. O cara está gritando lá de cima, velho. Dispare no barril próximo ao Soberano. Você fala demais. Caralho, arrancou o braço do cara. Acho que nem ficou bravo. Talvez seja bom ir embora. Meu Deus, velho. Ali em cima. Ele está ali em cima. Se é para mirar no Soberano, não pode ir. Você nem sabe onde eu estou, amigo. Como pretende me matar? Doente. Eu tenho bomba de veneno. Eu acho que ele explodia melhor. Eu acho que ele explodia melhor. Meu irmão morrendo. É um daqueles refugiados de minas mortos. Não é? Que história triste. O primeiro de muitos fãs para sua raça. Fala mais aí. Fala boa. Fala boa. Falou sem meu sabe. Falou sem meu sabe. Falou sem meu fato. Valeu. Para você, você não tem o tempo. Pelo tempo. Das magias divinas. Fiquem de olho nos Vermes. Vê se essa semana eu olho. Pô, Eifrit, mas tem que concordar que tava precisando, velho. Essa skill de Kia Divina é muito quebrada, velho. Bicho homem! Não escapa! Agora sabemos com o que estamos lidando. Já vi dois tipos de mercenário, irmão. Um só luta pelo ouro e o outro só sabe lutar em busca da morte. Estou achando que você é do segundo tipo. Então tá bom, né? Obtei informações sobre todos os chefes do Soberano revelando suas fraquezas. Eu tava fazendo isso já. Agora não tem mais volta. Takra! Um título só serve pra fazer os Globes pensarem duas vezes. Envenenador é ótimo, mas Aranha da Areia... Agora é só ficar com medo. Takra e Aranha da Areia. Conhecido como Takra Invenenador, o Soberano de Shindran ganhou seu título no começo de sua carreira. Ao realizar um truque peculiar com um veneno falso, Takra e seu irmão de sangue, Zuka, convenciam os orcs a acreditar que haviam sido envenenados por um veneno de ação lenta. Obrigando-os a obedecê-los em troca de um antídoto. Os orcs eram ordenados a roubar o ouro ou assassinar diversos inimigos antes de receberem o antídoto, que não passavam de um veneno que acabavam por matá-los. Takra e Zuka ousaram esse golpe diversas vezes, tanto que cada um deles subiam ao cargo de chefe, acumulando uma pequena fortuna. Quando Zuka começou a perder a fortuna com apostas, Takra ficou irritado, levando-o a realizar o golpe uma última vez, no Soberano de Shindran. O Soberano recebeu ordens para matar Zuka e ele as cumpriu, antes de ser decapitado. Takra assumiu o título de seu irmão de sangue, o Aranha da Areia, como honra e troféu. Ele tem sido o Soberano de Shindran desde então. Ok. O circo, vamo lá pro circo. Acho que a última coisa que eu tinha falado pra reduzir o dano foi... O que era? Só que se vingariam por termos nos infiltrado na fortaleza. A primeira coisa que eu tava estranhando quando eu nerfei foi o dano da Katana, que era pra dar um D8 e tava um D10 no começo. É, e agora eu só tava maximizando a arma, é isso aí. O Soberano de Shindran revidou a infiltração dos skills desaparecidos em sua fortaleza. Vá até o Asus para investigar. Mais skill do que a Divina, acho que eles nem pensaram muito na hora de fazer. Só falaram, ah, vamo faltar aí, foda-se. Porque não faz sentido esse skill, velho, de verdade. Bem-vindo, senhor. Gostaria de contratar mais dos meus mercenários? Cadê o cerca? Eu sou o Zoja. E os filhos desaparecidos têm um novo líder. Os preços podem ter subido desde a última... Onde está meu irmão? Seu irmão? Olha, eu tinha um irmão. O nome dele era Serka. Mas um dia chegou um estranho e Serka esqueceu quem era a sua família de verdade. Os homens seguiram ele. Sangraram com ele. E começou a achar que podia trabalhar contra a gente. Contra os... clientes. Não é necessário. Eu o entreguei a um... Senhor muito fino. Chamado Ushak. Dono da arena de combate, o circo. É bem divertido. Tem todo tipo de... Guerreiros e feras. Nunca tinha visto alguém ser desmembrado de tantos jeitos. Eu voltarei. Só lembre de trazer bastante ouro. Acabaram os descontos familiares aqui, amigo. Eu sou seu amigo, companheiro. Eu? Eu sou a atração? Que belo espetáculo. Vai ser ótimo te matar. Que belo espetáculo. Pelo visto, o espetáculo já começou. Tenho que ir até lá. Espera. Temos uma atração especial no nosso festival de sangue. Tenta ajudar e sou humilhado. Ataca à distância e execuções. Chame o bonde, chame o bonde. Pera, pera. Treme as flechas. Toma na cabecinha. 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 Boa noite. na cabecinha de novo e mais uma vez e execução e na cabecinha e acabou a flecha pera aí e na cabecinha pera aí cara o cara tá pegando fogo bicho morreu meu Deus ele é um ninja eu quero participar da diversão odeio dizer isso mas acho que concordo com você vamos sair daqui não não távamos só começando Cardi devora Cardi Cardi devora Cardi você dá todos a liberdade corram sejam livres divirtam-se com seus captores eu sugiro que você não vá por aí né cerca se eu levantei um monte de bicho aí você vai correr por cima deles esse meu irmão é meio doido né sai daí meu filho eu acho que é a minha vez de te livrar de problemas tá falando dos problemas que você me causou muito obrigado bem obrigado pelo cara pegando na jaula cara ele tá pegando na jaula isso é sede de sangue cara ele tá controlando isso é sede de sangue cara ele tá controlando Muitos se juntam ao nosso circo Mas ninguém dura Morte pela espada Ou presa Ou bomba Todos sangramos juntos Eu ok Eu aqui sem meu negócio agora Muito bom Mas eu tenho isso, bomba de fogo Que você é a prova de fogo Eu tenho bomba de veneno Não posso tirar nele Peraí Peraí Flechinha 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 Tem 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 Vem Tornado Vem Você está ficando Tornado Vem 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 Tornado Vem Easy. Easy. Easy peasy Lemon Squings. Então eu disse ao soberano imundo que os filhos desaparecidos estavam a serviço dele. Leais como sempre. Cerca espere! Que porra mesmo! Cerca voltou! Cerca! Cerca o imortal! Cerca o insofrível! Cerca o destruidor! Mas se algum de vocês quiser voltar para as minhas graças, Cerca o piedoso só tem um pedido. Peguem esse imundice! E arremessem-no aos vermes! Acha que ele vai proteger vocês? Vocês já eram? Todos já eram! Não! E é assim que se lidera mercenários, irmãozinho? Não era com dinheiro? Porque senão você não usou dinheiro nenhum. Foi só respeito mesmo. Intimidação. Desde que estejam preparados para o futuro. Encheu o sacerdão, os caras só escutam dinheiro. Só escutam se for pago. Chegou aí, meteu a intimidação, os caras respeitam na hora, velho. Ahn... Sangue por ouro. Cerca está profundamente grato por ter sido resgatado e concedeu-lhe um desconto familiar de 20% na contratação de ser missionários. A habilidade de sangue por ouro possui três melhorias logística. Cada uma com um desconto adicional de 10%. Todos os descontos juntos ganham um desconto máximo de 50%. Agora você me dá isso? Que filha da puta, né? Zoja. Agrede de mim. Prefiro vender essa balesa do que usar ela para você. Zoja. Um antigo arqueiro do exército oriental, Zoja ficou conhecido ao vender as armas do arsenal da fortaleza de Dorwinion 1. Ele foi pego junto com diversos outros soldados. Enquanto aguardava sua execução, ele conseguiu matar o guarda que o vigiava e escapou dentro de um barril de vinho. Ele fugiu de Rum, indo em direção ao sul. Ele ouviu boatos de uma companhia mercenária composta por antigos soldados orientais. Homens que viviam livres e sem receber ordens de ninguém. Para ser aceito pelos filhos desaparecidos, era preciso sobreviver à jornada das areias de Leaflight. E Zoja logo foi incorporado ao grupo. Com o passar dos meses, Zoja começou a acreditar que esses homens não eram livres, e sim prisioneiros. Longe de todos os prazeres da vida. Ele também tinha a impressão de receber ordens de todo mundo. Desculpa. Os intendentes, mestres de combate, protetores e o pior de todos, Serka. O que ele acreditava ser um vira-lata Haradrim, latindo ofensas contra a comida de Zoja. Seu estilo de luta, sua falta de respeito. Zoja se tornou violento e elaborou um plano. Ele iria esperar pelo momento certo. Se sobrevivesse ao deserto, então ele se tornaria um rei. Tá bom então, né? Missão não deu concluída. Vou ter que gastar uma cura. Deixa eu ver como é que tá esses descontos aí, vai. Não sei nem quanto dinheiro eu tenho. 2.500. Acho que até consegui pegar uma parte da melhoria aqui. Eu não subi de level, que absurdo. Então vamo lá, né? Próxima missão. Encontre-se com o cerco e termine os preparativos para o cerco de Shindran. Eu tenho que admitir, irmão. Esse plano é incrível. Vamos começar. Os seus estão prontos? Estamos sob ataque. Posso precisar de uns minutinhos? Vamos tomar o acampamento. Vamos lá. Eu acho quente aqui quandoden o Cratos aqui. müssen de medir-se com o cerco de Schwier cair. O que é bom chegar ao fim? Sem piedade! Nossa! Olha o show de tiro agora, hein? Tei! 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 Muito bom! Nossa! Ai, caralho! Nossa, tá aí quase quebo demais! Você está atacando a fonte de água, o que? Ei! A gente bebe essa água! Não tem ninguém aqui, velho! Vou envenenar o Oasis! Com o que? Eles mesmos! Eles mesmos! É São João! Olha! Este é teu filho! Coi! Vamos deixar todos passarem! Ah, tudo bem! Eu piso neles! Espera aí... Achei que estivesse com frio! Tá perigoso isso aqui, velho. É, passou um aí, desculpa aí, velho. É, passou dois, desculpa aí, velho. Ah, caralho, só eu faço as coisas aqui, velho, socorro! Não tô não, mano. Eu vou morrer, não! Muito veneno, cara. Meu Deus, cara, alguém fazer alguma coisa aqui do meu lado, por favor? Já gastei muito poder com a minha cura aqui, velho. Tá perigoso aqui, velho. Capitães, vindo pelo cânion. Antes. Ok. Vocês odiariam os hoje de chefe? Eu sou bem mais legal. Não deixem nenhum vivo. É o que costumamos fazer. Oh, delícia! Nos reconheceu? Sim. Estávamos no cerco de minas e eu também. Incendiamos nossa cidade toda. E agora? Não sei por que. Espada bonitinha assim ainda. Ah, chega de papo! Peguem o Tark! Coletor de Tark? Que nome é esse? Se eu fosse tão ruim quanto você, também contrataria-me. Ahn... Tem bomba de fogo. Tome! Falou pra caralho e tomou só uma. O Furious não matou o cara nem sei onde ele estava. Como dizem? Com amigos assim, quem precisa de inimigos? Tanta carne chamuscada! Tome! 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 Já morreu! Tome! Seu verme! Viemos buscar o que é nosso! Ninguém vai nos impedir! Nem você! Nem nenhum mercenário fedoranto! Fala com minha mão aqui! Quem fez aquilo no cânion foi meu irmão, sabia? Pfff! Pfff! Quase que eu pulei aqui de cima, veio do nada É, eu tô bem assim também, quase que eu morri, 3 vezes Nós vencemos! Eu não entendo você Seu lar foi destruído, centenas de seus homens morreram Os orcs vão voltar para aniquilá-lo O que vencemos? A batalha é de hoje De hoje? E a de amanhã? E a do dia seguinte? Aí é problema para amanhã, né, amigo? Tá bom Tá bom Tem razão Não terá fim Mas não é a primeira vez que eu perco tudo Eles não me chamam de imortal porque eu não perco Sim, porque eu nunca desisto de lutar Se eu parasse, seria o meu fim Tentar tomar a fortaleza poderia ser o seu fim Ou você não percebe, ou não se importa Em todo caso, você é louco Foi você que atravessou Mordor para chegar ao deserto Você que se aliou a mercenários duvidosos Destruiu um cânion com um verme? Ele tem toda a razão É, pensando bem, parece loucura 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 Eu acho Que agora você me entende Meu irmão Vamos lá Eu acho que eu vi você voando ontem Eu achei que aquela menina também ia aparecer De Gondor lá Da campanha principal Mas até agora nada Será que iria se juntar a sua força de ataque Quando você atacar o Shindra? Ok Tudo bem, gente? Beleza Só por curiosidade, qual conquista que tem ainda para fazer aqui? Porque não parece que a escritória vai mais tão longe Tenho 5 conquistas Conquistar a fortaleza Classificação ouro Todas as missões de sombra do passado Em Lifelad Use armadilha de luz contra 20 orques Nossa, eu não fiz essa Ih, rapaz Classificação ouro Eu tenho que fazer Tem tempo as missões, né? Mate inimigos com cada uma das munições Enquanto o Pyro no ar com o Baranor Caraca Essa é um pouquinho mais complicada As coisas meio medo do nada Do LinkedIn, sai fora Pessoal Empregado já, porra Vamos lá, então, né? A importância é do tempo Eu vou rushar aqui, então Eu devia ter enrolado, então Para pegar esse negócio do Thor Eu entendi direto Eu sei lá quanto tempo eu tenho Ahn... 3 mil, né? Interessante Essa bagacinha aqui, viu? Mas eu tô precisando de mercenário, então... 4 mil e duzentos Eu vou pegar um desse aqui, então Para substituir um que eu já peguei Sei lá, pode ser você, velho Na frate Aí você... Substeça esse cara aqui E você... Vira o meu guarda-costas de baixo Fechou Junto de circus dos líderes do posto avançado Para nor líderes mercenários orientais No ataque contra eles de Leaf Light Vamo lá Sem caçar os caras mesmo Porque aqui é loucura, velho Então... Finalmente mostraram de que lá estão Olha o braço novo dele Eu sou tipo Capitão América Que se escudo o retrato Espera Espera Só que eu não vou ter visão da outra bombinha Tem que lá e... É Essa bagaça aqui Já pode ser evitado aqui Dá licença Pronto 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 Você vai me ajudar a bater aqui, velho? Que bomba é essa, velho? O que aconteceu com a minha data oscura, velho? Ah, beleza. Achei que minha escura estava full. Vou morrer. É louco! Eles vão ceder! Aguenta! Tá, consegui pegar nenhuma cura aqui. Ah, não! Peguei sim. Top! Já quebraram a bagaça aí, velho? Pô, cadê você aqui, gente? Meus cara me abandonou Você vai morrer aqui e agora Você não vai conseguir chegar nem perto da torre Observe eu chegando perto da torre então Como é que eu te salvo, velho? Queima pra mim Vamos morrer Ataquem a praça Eu vou olhar lá Tô, 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 tô Não consigo Irmão chiqueira Que cheirinho de quem Fora, seu porco Sem escapar nós Minha 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 Oh Minha 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 Quase Tá acabando o tempo Logo não vai sobrar nenhum lugar pra você se esconder Mais de cem ossos no corpo humano E eu vou pegar alguns para mim Se preparem Pronto, agora chamei o Bobbomb Morte rápido Tomem o campo de treinamento Que isso? Ah não, mano, o cara tava correndo O cara tava correndo, virou do nada pra me bater Nossa, que fodeu, acho que eu morri Tô dando fora daqui, pegando meu irmão Filho da puta, mano Esse é o nosso forte Vou juntar você depois Peraí, o que eu tenho aqui ainda? Bomba de veneno Eu tenho aqui Falei, meu irmão Eu tenho aqui Eu soube de level agora? Calma ai É pegar esse daqui agora, acho que agora é meio inútil mas... É antes de atacar o Forge no Space Vai terminar ele Boa Curioso Ai A Mimir Que isso velho, tinha contra-atacado Por puta que pariu velho, que ódio que eu to Eu tinha perguntado para contra-atacar e pegou uma bagaça que o cara estava morrendo e o contra-ataque sumiu Que ódio Foi 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 E aí Mag, boa noite Fiquem firmes rapazes Boa Esse é o melhor óleo de Knitlad, sabia? Vocês vão morrer aqui O que você comiu de alvoço? Falta 1 Falta 1 AtenЭто essa dos scare Que pesada dele Bem, vamos lá Eu já vou o Warquinha Eu já estou brincando Eu tenho a ver Eu tenho a ver Eu tenho a ver Eu tenho a ver Eles se remexem, se remexem, se remexem muito. Eles remexem muito. Não, não, não. Ai, me tiro daqui. Meu Deus, que medo de morrer. Sem escapatória. Sim, remexem todo mundo. Acabou. O que é acabado? Tem uma metralhadora, uma minigunha ali em cima. É brincadeira, né? Tem uma minigunha de arqueiro ali em cima. Tem uma minigunha de arqueiro ali em cima. Apenas exatamente a pinha de arqueiro. Tem alguém ali em cima. Vou levar eles. Vamos lá. Eu uso o placele de arqueiro. Vamos lá. Sejuntei um ali em cima. Não, não, não! Taí uma, não tinha ninguém. Tive um aqui no quarto. O problema é resolvido. Ah, o anãozinho é muito bom, né? Qualquer classe. Não, não, não. Deixa eu voltar a pegar um suprimento que eu acho que tem aqui atrás dele. Eu já acho que não atingiu o tempo mesmo então. Tá, ele já foi a campanha dele, né? Faz tempo. Beleza, aqui a cura. Maravilha. Uma galera aterrorizada correndo, hein? Eu ganhei outro ponto pra colocar aqui, peraí. Exatamente. Tô sofrendo no portão ainda, não tem ninguém aí. O Graugo tá vivo lá ainda. Peraí. Preciso do meu bonde aqui, né, velho? Os arqueiros aqui de dentro tão demais, velho. Tá melhor que os arqueiros de Realms Deep lá, velho. O que é que é? Boa. Vamos torcer com venga no macho Graugue agora. Morre Graugue. Beleza, agora está molido Não era o que eu queria vir não Cheguei basicamente no lugar de soberano Cheguei basicamente no lugar de soberano Fui deus, o que eu estou fazendo aqui? Só passear Ainda não acabou Arquei todo mundo que dava, eu acho Pera aí Na moral Pera aí Que eu tenho bomba de fogo Não Apaga essa inimiga e volta pra volta Pera aí 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 A maré está virando contra você Certeza amigo Uma maré de ferro de Uruk Você já viu seus ossos por dentro? Logo vai ver Uh, amigável Pera aí Termine a execução, que maravilha hein Que roda aí Quem é que eu estou fazendo? Pera aí 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 Eu vou apanhar a areia com seu sangue! Eu confio no louco, vai louco! Tá quase! Tome, 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 tome! O monge deve ter coisa pra caramba boa pra suporte. Suporte porra dele! O que você não tem de habilidade, você tem de viador! Tem bomba de fogo ainda? Tem! Só pra dar aquela limpada básica aqui. O que é a gente viu? Tem bomba de fogo ainda! Tem bomba de fogo ainda! Tem bomba de fogo ainda! Tem bomba de fogo ainda. Tem bomba de fogo ainda! Tô! Tem bomba de corpo! Tem bomba de fogo ainda! Agora estamos sem renda, né? Mas ele não é orc não, Meg. Esses aqui são os homens do leste, que estão lutando comigo. Fiquem do lado de fora e não deixem ninguém a intervir. O soberano é meu. Técima ideia se falar isso, Baran Oran. Era para entregar todo mundo com os adversários. Vamos colocar aqui. Esse aqui vai ser meio do de pegar agora. É lá, né? Quantas curas eu tenho? Cinco curas para brigar com o cara. Vamos lá, né? Em teoria não tem guarda-costas, porque ele matou o guarda-costas dele. Você, você arrancou o braço. É hora de dar o troco. Vou arrancar cada um dos seus membros antes de te matar. Medo de execução. Ah, amigo. Isso não parece muito justo. O certo seria um braço pelo outro. Fiquei entediado por aí. Justo, vem me ajudar, pô. Nunca mais vou confiar em mercenários. Desiste. Venham, venham. Assim que se faz. Vem todo mundo, pô. ... Lá de entrar no lugar de terras. Fiquei com medo. Não, não. Ele é meu, ele é meu, ele é meu. Não, não, não. Não, não, não. Vamos. É de fato uma moradia esplêndida. O melhor lugar que eu já chamei de lar Alguns diriam que é suploso Eu não Os orgs saqueadores são sedentos por sangue Mas tem um gosto impecável Estava claro que voltariam pra retomar o lugar Quem pode culpá-los? Coitados, vão chegar e encontrar um lugar desocupado Cadê a escória imunda? Meu Deus O anão do pronome neutro, o que eu quero dizer? Eu vi as partes de baixo Que? Eu não perdoei a sua dívida, mestre anão Ei, eu sei onde você mora Pelo menos eu tenho um lugar pra morar, né? Pfff Caralho Quem gosta de lava, mano? É, olha, se vai haver mais batalhas Vai precisar de um título Estou bem assim Paranor, o pastor de vermes Não Paranor, o desarmador Espertinho Paranor, o amigo de anão Não sei quanto há amigo Paranor, o homem-pássaro Definitivamente não Paranor, o conquistador Ah, esse até que é bom Vai ser o homem-pássaro Homem-pássaro é top O homem-pássaro Ninguém vive para sempre Baranor é mortal e não possui nenhum anão de poder Se morrer, ele não poderá ressuscitar E você terá que reiniciar a história Prove as transmissões de história E as melhorias de habilidade do Torbin Serão mantidos Mas seus pontos avançados e mercenários concatados serão perdidos Quando morrer ou completar uma partida com Baranor Sua pontuação é calculada com o máximo de sortes Que matou, velocidade e dificuldade escolhida Você poderá tentar obter uma pontuação maior Por isso ganhar para visualizar sua pontuação Ahn... Tá